Atenção amigos do Giro Esportivo, nós estamos aqui no Parque da Cidade, onde está acontecendo a 10ª edição da Caravana de Lutas. Oito modalidades sendo disponibilizadas para a sociedade de forma gratuita, aqui dentro do Parque da Cidade, na Sé. E nós vamos mostrar tudo para vocês agora na tela do Giro Esportivo. Vem comigo! E os professores também que abraçaram essa causa, que estão juntos aí, a equipe que está aí por trás ajudando também. Então que Deus possa abençoar todos vocês, quebrantando o coração e a cada dia, aquecendo mais e mais o coração de vocês, aceitando amor ao próximo. Eu tenho certeza que isso nós nunca perdemos, nós vamos sempre ganhar. Essa foi a ideia da 10ª edição, sendo o mês de outubro, para prestigiar as mulheres. Esse mês tão importante para as mulheres do outubro rosa e oportunizar elas conhecerem as modalidades de luta, que é algo tão importante, a gente vê muita coisa aí acontecendo, noticiários aí sobre violência e esse tipo de situação que elas passam nas casas, nas ruas. E elas conhecem um pouco das modalidades, pegam um gostinho e quem sabe começam a praticar e fazer alguma modalidade para ter, melhorar a autoconfiança, defesa pessoal delas. Para terem mais segurança no dia a dia lá. Estamos negociando, ver se vai ter, vão ter mais etapas ainda esse ano e ainda não tem data, nem local definido. E a gente continuar aí esse evento tão bacana, que tem atendido aí. Agradecer para a Prefeitura, que disponibilizou o parque aqui para a gente, um local de prática e de esporte, um local lindo aqui. E quem vivenciou isso aqui hoje, tenho certeza que vai levar para a história, vai levar para a memória aí. Eu sou madrinha dessa caravana de lutas, onde nós rodamos o estado todo, levando oportunidade para crianças e adolescentes, que às vezes não sequer tiveram uma oportunidade de entrar no tatame e conhecer essas oito modalidades. Quero parabenizar a equipe toda. Então foi isso pessoal, você acompanhou tudo aqui da caravana de lutas na sua décima edição aqui no Parque da Cidade. Sábado que vem nós estávamos de volta com muito mais esporte para vocês aqui no Giro Esportivo. Coz!